Bom, a nossa equipe hoje está aqui em São Caetano do Sul, onde está acontecendo a segunda Polo Design Show. Eu estou aqui com o Nelson da Antares. Tudo bem, Nelson? Tudo jóia. Fala um pouquinho, você que está responsável aí por toda a parte de áudio e vídeo e automação dessa segunda edição da mostra, o que a gente tem de interessante aqui nesse ambiente? Eu estou vendo uma tela bem diferente aqui. Exato. Essa é uma tela do screen, onde você tem a visualização dos dois lados. Então, a ideia é transmitir um ar de modernidade. Perfeito. O projetor fica do lado, aqui atrás da tela, no próprio móvel. Exatamente. Aí ele projeta aqui. Quantas polegadas tem essa tela, Nelson? Essa tem 84 polegadas. 84. E aí as pessoas que estão aqui nessa sala podem curtir as imagens desse lado. Aqui é um home theater, né? Ok. E do outro lado, a gente também tem a imagem sendo projetada. Exato. E aqui tem toda a continuação do ambiente. Olha lá. Isso, esse é o loft, né? Na verdade, o loft é do piloto de Stock Car. Certo. É, o tema é esse. Então, tem o home theater do lado, né? O living e a cozinha. Ok. E lá em cima parece que tem mais tecnologia. Vamos dar um pulo lá na suíte? Vamos lá. Bom, Nelson, nós subimos aqui para a suíte e aqui a gente está vendo o mesmo show que a gente estava vendo na sala de home theater lá embaixo. Ou seja, os sistemas, o áudio e vídeo estão todos interligados? Estão interligados. Está tudo na central no home. E a ideia é poder acessar isso de vários pontos da casa, né? Do mesmo do banheiro aqui ao lado, né? Da flat de TV que está aqui no quarto, né? Então, de várias partes você consegue acessar o áudio e vídeo. Ok. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante aqui é esse suporte especial aqui. Aqui é uma TV de plasma. Uma TV de plasma de 42. De 42 polegadas. E ela está num suporte diferente aqui para quem gosta de preservar aí bem a estética. Quando você não está usando a televisão, ela se esconde no teto. É, para manter esse visual clínico, então a arquiteta aqui, a Teresa Simões, teve a ideia de instalar essa flap de TV, né? E o controle pode ser acionado por um iPhone. Ah, então aqui a gente tem o iPhone. Vamos chegar mais perto. Isso. Então, aqui está a persiana também que é controlada e a flap que está aqui, né? Então, sobe, né? Aí você deu o comando. Exato. É uma automação da Control For, né? Exatamente. A automação toda é baseada em Control For. E olha que interessante. E a TV fica recolhidinha no teto, não interferindo no visual aqui dessa suíte, que é um visual bem clean, bem moderno. Aqui a gente vê toda a parte de decoração também, o closet atrás. E quando o casal cansou de assistir televisão, a tela fica completamente recolhida no teto. E ninguém nem imagina que tem uma tela que deixa aí o teto para o pessoal curtir. Coisas da tecnologia. E aí E aí E aí